Com certeza, me ajude. Estou falando agora com a presença dentro de Angela Rance. Eu não estou possuída, padre. Isso é uma integração. Você sabe o que significa? Não resta nenhuma Angela para salvar. Não há oração que a trará de volta. Só existe eu. Não acredito que esteja integrado. O que me leva a perguntar... Até onde pretende ir com isso? Até onde foi preciso? E eu achando que você fosse bonzinho? Está bem. Homem de Deus. Vamos ver a medida da sua convicção. Eu dispulso o espírito impor! O poder de Cristo te absorve. O poder de Cristo te subjuga! Faça! O poder de Cristo te abençoe! dos gatilhinhos, calma! Eu não vou matar você. Eu vou salvar você. RAAAAM! Meu Deus! Mãe, não! Não! Mãe, não!